Música Presta atenção no golpe que estão fazendo, né? Acho que a função aqui do programa é justamente quando chega essas matérias é mostrar. Não aconteceu aqui na cidade, aconteceu em outra cidade, mas a criatividade é tão grande, né? E a evolução do crime tá tão rápida, né? Que vai chegar na nossa cidade. Então vai ficar o alerta. Pode pôr o vídeo, por favor. Põe o áudio pra nós. Tá vendo? Volta um pouquinho e põe o áudio no início, por gentileza. Pra gente explicar aí, solta o áudio. Mais um golpe dos ladrões aqui, ó. Tá vendo? Porta-cartão. Percebe que é diferente desse aqui, ó. Tá vendo? Tem um fundado aqui, né? Também está instalado, né? Estalado. Aqui. Percebe que... Tá vendo? É diferente das demais máquinas. Então o cliente vem aqui, enfia o cartão. A máquina engole o cartão. Aí sempre tem aqui uma pessoa solidária. Olha, tem um telefone aqui do lado. O cliente vai, saca o telefone. Já tem um atendente do banco na linha. O pessoal vai e fala... Pede a senha do cliente. Não, aqui é do Banco Itaú. Passa a senha do senhor, por gentileza. Mas na verdade... Aqui, ó. É um golpe. Aqui dentro... Tem um telefone celular. Ó. Ó. Aqui dentro, um telefone celular. A pessoa passa a senha por telefone. O cartão foi engolido na máquina. E pronto. Mais um golpe pra gente aprender. Aí, né? O sujeito tem criatividade pro mal, né? Então presta atenção. Engolir o cartão. Primeiro tem que... Aquilo que eu falei. Você vai até o banco. Você pega com as duas mãos. Sacode a máquina pra ver se aquilo não é uma máscara. E vai ser na sua mão. Então sacode. Pode sacudir. Sacode o caixa eletrônico. Não saiu? Aí o senhor vai e coloca o cartão. Sacuda ali também, né? É um ritual. Sacuda ali se pode. Não, tem que ser um ritual. Chega a ser ridículo. Ridículo que nada muda. Nada muda. Então o senhor entra no banco. O senhor vai entrar no banco. Vai sacar. Sacuda a máquina. Não sai na sua mão. Vai e coloca o cartão. Sacuda o cartão. Não saiu. Aí o senhor põe o cartão do senhor. Se engolir e tiver um bom samaritano atrás do senhor assim, ó. Eu vou te ajudar. Olha, eu vou te ajudar. Vai naquele telefone. O senhor fala assim. O senhor vai lá pra aquele lugar lá. Bem longe. Eu vou chamar a polícia pro senhor. Na hora. Que é golpe. Que é golpe. Na hora. É incrível como os caras conseguem chamar de tolo, né, todo um sistema de segurança. O sujeito chama de... Porque o cara que fazia isso aqui, ele tá falando, olha como é tolo. Olha como é que eu consigo fazer. Viu? É tolo o sistema. Olha como é que eu consigo mudar e resolver. Fica a dica então aí pra não cair no golpe. É 1-9-0. Qualquer coisa estranha que esteja acontecendo ali no caixa eletrônico, pessoas querendo te ajudar, 1-9-0. Não confie.